O top 5 aqui da Eco Barreira, eu sempre começo, eu sempre deixo o primeiro, por último que é algo assim muito inusitado, mas hoje tudo infelizmente está aqui inusitado, então já vamos começar para arrebentar. Posição número 5, sempre tem capacete aqui, né? Vamos trazer aqui no top 4, uma lâmpada fosforescente, essa eu vou tirar já. Top 3, esse isopor aqui, transporte de salmão, aqui está escrito salmão, esse aqui é o top 3. Top 2, olha que curioso isso, uma mochila escolar e ela é daqui do município, da cidade de Colombo, não sei se dá para ver bem aqui, mas está aqui, top 2. Em primeiríssima posição, algo que primeira vez eu vejo por aqui, é essa cadeirinha aqui de, isso aqui para transportar bebê no carro, né, criança, você coloca ali, passa o cinto, alguma coisa relacionada a isso. Então é isso, hoje foi, esse é o top 5 aqui da Eco Barreira de hoje, e agora eu vou fazer a limpeza completa aqui para vocês verem, valeu! E aí E aí E aí